A história da Mel foi muito bem contada. Bem, antes de começar a contar essa notícia, peço a você que já deixe o seu like e se inscreva no canal. Sua participação é muito importante para nós. Agora vamos para a notícia. A história da Mel foi muito bem contada. Estrela que teve um papel marcante na novela O Clone, conta sobre sua personagem que era viciada em Concaína. O papel de Mel foi importante para ajudar outros dependentes químicos. Foi em 1998 que uma garota mineira, na época com 20 anos, vinda do teatro e ainda com pouca experiência na arte de interpretar, apareceu pela primeira vez na televisão. O celeiro de artistas Malhação, em sua quinta temporada, apresentou Débora Falabella ao Brasil. Débora saiu de Minas Gerais tímida chegando na TV e foi morar na casa de sua tia em Niterói. A atriz conseguiu o primeiro remake de Chiquititas, produzido pelo SBT, interpretando a personagem Estrela, onde foi morar na Argentina para a gravação. Em 2001, Débora retornou para a Globo, e brilhou na novela das sete, Um Anjo Caiu do Céu, interpretando a Rebelde Cuca. Contracenou com grandes nomes como Caio Blatt e Tarcísio Meira. No mesmo ano começou as gravações de O Clone, interpretando a personagem Mel, uma adolescente rica que fica viciada em cocaína. A partir desta produção, Débora conquistou espaço na Globo, e ganhou cadeira cativa na teledramaturgia da casa, praticamente emendando uma atração na outra.